Olá, students! Aqui é o Teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje o nosso conteúdo é fácil demais, como sempre, e eu sei que vocês vão gostar. Qual é o conteúdo de hoje, Teacher Leandro? O conteúdo de hoje serão os adverbios da língua inglesa. Vamos lá, pessoal. Então, eu sempre gosto de explicar para o aluno o conceito em português, de acordo com a gramática da língua portuguesa, para depois falarmos sobre o conteúdo em inglês. Assim fica mais fácil de assimilar. Então, o que é um adverbio? Adverbio é aquela palavra que vai modificar o verbo, o adjetivo ou o próprio adverbio. Quando eu digo ela ler, eu estou dizendo que ela lê alguma coisa, não é isso? Se eu disser ela lê muito, aí essa palavra muito está ligada ao verbo ler e está modificando. Ela não simplesmente lê, ela agora lê muito. Então, em inglês, o conceito é o mesmo e existem vários tipos de adverbios. Por isso que essa aula ficou dividida em class 1 e class 2, ou seja, aula 1 e aula 2. Aprenderemos hoje alguns tipos de adverbios e na próxima aula nós vamos aprender o restante. Lembrando que, logo no final da aula, eu vou deixar um desafio para vocês e no próximo desafio, também junto com o challenge, eu vou passar para vocês também um direcionamento para a lista dos principais adverbios, para que fique mais fácil de vocês responderem. Então, vamos lá. Os primeiros adverbios que nós vamos ver, certo, são os adverbios aqui de negação. Nós temos aqui o no e o not, que querem dizer não. E o exemplo que nós temos para cada um deles é o I am not in the mood to go to the mood. Não estou ou eu não estou com ânimo para ir ao cinema. Existem também os adverbios de dúvida, que é o maybe ou o perhaps. Temos também aqui o possibly e o per chance. Beleza? Exemplo. Perhaps she won't come. Talvez ela não venha. Tem até uma música muito antiga e muito bonita que o nome dela é Perhaps. Pesquisem aí depois e escutem que vale bastante a pena. Tá bom? Vamos lá. Existem também os adverbios interrogativos, que são palavras bastante conhecidas de vocês. É impossível assistir uma série, um filme, um anime em inglês ou ouvir uma música em inglês e não encontrar pelo menos uma dessas palavras aqui. Quais são elas? Nós temos aqui o how, certo? O when, where e o why. Qual a tradução? How quer dizer como. E lembrando, é how. Não é para falar how, não. How, 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 how é a risada do Papai Noel. É how. When quer dizer quando. Nós temos ali o where, que quer dizer onde. E o why, que quer dizer porquê. O porquê separado. Aquele porquê utilizado para perguntas, certo? O porquê resposta em inglês é because. Tá bom? Mas isso aí é uma outra aula que vocês vão ver comigo. Vamos lá. How much are these shoes? Quanto custa esses sapatos? Aqui nós temos um exemplo para cada um daqueles pronomes interrogativos que eu acabei de falar para vocês. Pronomes não, desculpa, adverbios, né? Então vamos lá. Presta atenção. When will you go to the gym? Quando você vai para a academia. Where are my dresses? Onde estão os meus vestidos? Porquê você comprou aquela casa? Nós temos agora alguns adverbios de frequência. Temos aqui o daily, monthly, occasionally. Nós temos aqui o often, weekly, rarely, entre outros. O exemplo que nós temos aqui é o seguinte. They travel to their parents early. Ou seja, yearly. Eles viajam para a casa dos seus pais anualmente. Ou seja, todo o ano. Beleza. Por hoje é só com relação aos adverbios. Certo? Prestem bastante atenção. Sempre estejam aí com o caderno em mãos, um bloco de nota e escrevendo tudo o que o professor falar e vocês acharem que é importante. Tá bom? O nosso week challenge é esse aqui. Tá vendo o QR Code? Você vai pegar o seu celular, abrir a câmera, apontar para a tela da sua TV para o QR Code. Certo? E você vai ser direcionado para o desafio semanal. O desafio pode ser um questionário sobre o conteúdo estudado. Ou pode ser também um game, um jogo também sobre o conteúdo. Tá bom? Não esqueça de colocar lá a sua turma. Não esqueça de colocar o nome da sua escola e o seu nome completo. Foi um prazer imenso estar com vocês. Uma excelente semana. Bye, bye, students! Bye, thanks!